A velocidade máxima na Marginal é de 80 km por hora, mas o único radar móvel da SMT que ainda funciona flagrou veículos a velocidades absurdas para uma avenida antiga, cheia de problemas estruturais graves e movimento intenso em qualquer dia ou hora. Foram registrados veículos a 125 km por hora, outro a 139 e dois em inacreditáveis 151 km por hora, quase duas vezes a máxima da pista. A multa para esses pés de chumbo beira os mil reais e de janeiro a maio foram mais de 10 mil multas. Tem algum estudo no sentido de reduzir a velocidade máxima na Marginal? Inicialmente não tem esse projeto na SMT para redução. A SMT chegou à conclusão que o radar móvel não funciona para obrigar o motorista a reduzir a velocidade na Marginal Botafogo. E estuda instalar fotossensores ao longo de toda a avenida para ver se resolve o problema. O equipamento fixo, ele seria uma das últimas medidas para atingir o objetivo de mudança de comportamento, redução do índice de acidente e nós acreditamos que esse objetivo vai ser atingido. A Marginal Botafogo acumula problemas e acidentes há muitos anos. Sem uma readequação, é nítido que não merece mais o título de via expressa de alta velocidade que recebeu quando foi criada. Mas a Prefeitura não cogita reduzir a velocidade máxima dos atuais 80 para alguma coisa perto de 60 por hora, como já foi cogitado e seria mais seguro. Pelo menos por enquanto, não.